Aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro da estrada, da novela da vida real. É gente, vamos para a nossa última entrega. Fechamos para hoje de manhã, terça-feira dia 13, 13 de setembro de 2022, nós aqui em Chapecó, Santa Catarina. Aí a gente vai sair daqui, gente, vamos fazer essa entrega e daqui nós vamos lá para Cristal Flex. O carregamento vai ser lá hoje, período da tarde. Vamos ver, dependendo se a gente chegar cedo lá, pode ser que ele se carregue até um pouco antes. Mas o programado é para hoje à tarde. Então a gente já vai para lá, já encerra o almoço lá, né? Isso. Então o almoço lá é bom também. É bom, está fechado. Encerra o almoço lá e é 0800. E de lá a gente vai, de lá nós vamos para Maravilha. Vou descarregar. Vamos caminhar. A gente vai para Maravilha fazer alguns serviços e quer ver os parentes, né? Isso. Matar a saudade dos parentes. Porque não é porque a gente está morando longe que a gente não vai visitar mais. São seis horas e dez da manhã. Bora acordar, minha gente. Você que está dormindo aí, acorda. Essa hora tem gente que dormindo, então está todo mundo acordado. Depende, tem gente que trabalha em horários. Mais tarde, né? Daí de manhã dorme um pouco mais. É, tem gente que entra às oito, pode acordar às sete. Ainda tem uns que trabalham até mais tarde à noite também. É, e na hora que eu acordei já tem a gente trabalhando já há muito tempo. É, e na hora que a gente acordou às cinco da manhã, às cinco e meia, já tinha gente trabalhando há muito tempo. Já, a vida é assim, é assim que se gira a roda, a roda da vida. É assim que o mundo gira. Ainda bem que o mundo gira, imagina se o mundo parasse. É, esse posto que a gente dormiu não é 24 horas. Não, né? Não. Aqui tem outro posto. Mas o banheiro abre cedo pelo jeito, né? Eu acho que fica aberto à noite. Gente, pensa na quantidade de pia que tem esse banheiro. Muita. Não sei lá no banheiro feminino. Muita. Nossa senhora. A parede mais longa do banheiro é tudo pia e mais um pedacinho na outra. Aqueles, aqueles, é, pictório, são 13 que tem. Nossa. 13 pictório. Torneira para banheiro eu contei, se eu não me engano, 12. Doze pia. Torneira para pia. 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 Eu contei 12 pia. Tá, e eu não contei. Não contei quanto chuveiro, mas é muito. Chuveiro no feminino eu acho que deve ter só uns quatro, mas vaso tem bastante. Nossa senhora, é muita coisa. Chuveiro muito bem limpo, né? Sempre. Pensa na limpeza, muito limpo, tudo bem afato, cheirosinho. Chuveiro bem caprichado. Se abastecer tem direito a banho. Exatamente. Se a gente abastecer um pouco, direito a banho. Direito a banho. É isso mesmo. Outro posto aqui. Mais um posto. Também é de caminhoneira aí? Sim. Não lembrava desse posto aí, não? Também não, senão a gente poderia ter vindo dormir aqui, não precisava ir até o tremo. Isso, se o Vitorno não fosse mais longe, né? Não tinha. Tem que ter o Vitorno mais perto, né? É, pode ser. É, gente. Essas vias sacras tiram o couro da gente. Uma das vantagens dessas vias sacras, gente, é uma viagem que você não tem compromisso com horário a não ser que querem entregar tudo rapidinho, né? Porque você veja bem, a gente chegou nessa vias sacra, pegamos ela, passamos quase cinco dias em casa. Já vi. Mais? Mais de cinco dias em casa. Foi pouco. A gente chegou na sexta, né? É. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, saímos quinta de manhã. É. E ninguém fica te perturbando, entendeu? A única cliente que ligou pra gente pra saber quando ia entregar, elas só perguntaram pra gente quando a gente ia entregar. Porque ela ligou na fábrica, a fábrica disse que ela já tinha recebido. Aí, sim. Ela ligou na sexta, no sábado da manhã, a gente estava entregando, primeira hora. É, ela ligou na sexta-feira, a fábrica disse que ela já tinha recebido. Aí, ela começou a ficar, onde é que tá a minha carga? Então, eu não vou receber. E entregaram pra alguém errado. Aí, ela ficou preocupada, né? Aí, ligaram pra gente pra saber. Aí, a gente falou que queria entregar no sábado. Aí, sábado, ela recebeu, mas... Ela falou, não, não liguei preocupada. É que eu liguei e falaram que já tinha recebido a carga. Falei, ué, será que entregaram pra outra pessoa? Então, é uma carga sossegada, sabe? E ela estava com pouca mercadoria, né? É. Então, é poucas, poucas vezes que os clientes ficam... É, porque você tem que entregar, porque você tem que entregar. Falei, será que não travou esse negócio com a AN0 direto? Ah, não, tá. A AN0, tá. Não, mas, peraí, não. Travou sim isso aqui. Acho que não travou, né? Vamos ver agora. Tem alguma coisa errada aqui. Vai sair do aplicativo. Vamos botar novamente. Botar novamente o aplicativo. A aplicativa, não. A localização. A localização. Eu não vi que ele estava travado. Eu não estava olhando no meu celular aqui pra... Sai do 13KM. Você está doido, meu? Tá, mas só que agora eu tenho que ver se ele está indo pelo lugar que ele estava indo antes. Olha a neblina, gente. Acho que sim. Não é muito longe, não é muito complicado. Gente, que neblina. É, neblina é forte, olha. Será que a galera já sabe pra onde a gente vai carregar? Eu acredito que mais ou menos, pelo menos o estado já sabe. É. Tu já deu a deixa, né? É, mas... Vamos ver se alguém acerta aí pra onde vai ser a próxima carga. Vamos ver se alguém acerta aí. Apesar de que tinha mais uma, né? A Leila já deu a dica aí. Não era pra dar? Não, não tem problema. Não tem problema de nada. Agora, o prêmio é... O prêmio é muito, muito pouco pra... Pra gente ficar fazendo muito segredo, né? O prêmio é assistir o vídeo todo. Eu não falei as cidades. É, esse é o seu prêmio. É assistir o vídeo todo. Entrando aqui na cidade de Chapecó. Que depois a gente vai carregar, né? E a gente vai falar as cidades. É. Capital do Oeste Catarinense. Essa é a capital do Oeste Catarinense. Chapecó. Quer dizer que se Santa Catarina dividisse em dois, Chapecó seria uma capital. É. É. Se dividisse em o Oeste, né? Porque senão deve ter outras cidades aí que... É. Que poderiam ser capital. Acho que... Sabe qual que é a cidade mais populosa de Santa Catarina? Não sei. Não é a capital. Não. É Joinville. Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina e não é a capital do estado. Como na maioria dos estados, né? Sim. A maior população que se concentra, às vezes, na capital. E dessa vez, não. Isso é considerado por metro quadrado? Considerado por metro quadrado, né? Não, população real da cidade. Ah, tá. População real, né? No metro quadrado, não, de cidade demográfica. Ah, tá. População real da cidade. Isso é... Florianópolis é a segunda... Segunda cidade mais... Populosa. Mais do maior número de habitantes, né? Agora, eu acho, se fosse contar a grande Florianópolis, contando com São José e Palhoça, eu acho que talvez ela ganhasse de Joinville, né? Porque quando a pessoa pensa em Florianópolis, ela pensa naquele rucurruco que tem ali, já antes de chegar na ilha. Porque, na verdade, em Florianópolis é a ilha, né? Mas, tudo que está em volta dela, às vezes, já é chamado de Florianópolis. Vou seguir atrás desse... O tiozinho aqui. Faltando 3 mil metros pra gente chegar no nosso... Opa, hoje eu falei certo. Falei 3 mil quilômetros. Se a gente estivesse vindo ontem, não era tão longe uma entrega da outra, gente. Só que... Nesse rucurruco aí não dá pra gente fazer a entrega durante o dia. Não tem que chegar cedo. Se não você... Se não você pena. Se a gente tivesse muita, muita pressa, ele disse que no final da tarde ontem ele também receberia. Ele poderia receber, isso mesmo. Se é poucos volumes, gente... Aí não tem tanta coisa, sabe? Porque quando você tem poucos volumes, você pode deixar o caminhão um pouquinho mais longe, carregar, entendeu? Não tem problema. Nós já fizemos isso até com bastante volume. Entendeu? A cidade que a gente pegou pra fazer entrega uma vez foi tal de Campo Largo. Isso. Lembra? Sim. Nós deixamos o carro com uma quadra e uma... Mais de meia quadra. Mais de uma, eu acho. Mais de uma quadra e meia. Né? E puxando... E era bastante. Tendia que subir escada ainda. E subir escada. E aqui ele disse que não tem escada, né? É. Ele vai deixar na loja. Isso. Só que são 218 volumes aqui. Bastante. Pelo menos volume grande. Não adianta você querer carregar de três, quatro, não. A vontade de carregar pacote assim... Dependendo do volume, você põe cinco. Ontem... Ontem teve uma hora que eu fui com dez volumes pra... Carreguei. Tem uma hora lá que eu carreguei dez volumes. Foi com os três... Umas três caixas daquela Ratan. Mais as tampas. E depois do outro lado, mais não sei o quê e mais as tampas também. Nossa, quando é só tampa, né? Pra levar um monte. Nossa, senhora. Aí você carrega dez volumes. Entendeu, gente? Então é... Agora, quando é coisa bem pesada. Aquela passiona grande. Carrega às vezes duas, três. Dois, três volumes só pra ver com uma coisinha leve dentro, né? Então... Aqui daqui é... Ah, aqui é mil metros. A gente já tem tempo. Vamos pegar pra esquerda depois, né? É. Mais mil e novecentos metros. Aqui mil metros nós pegamos pra esquerda. Da direita e direita. Uma, duas. Na Marechal Bormann nós vamos. Quem é de Chapecó já vai saber onde que é Marechal Bormann. É... Marechal Bormann. Chapecó, o maior centro comercial do oeste catarinense. Quase tudo que você precisa vai a Chapecó, né? É. A região aqui sim, o que não tiver nas cidades menores vai a Chapecó. Vai a Chapecó. Vai a Chapecó. E aqui tem uma curiosidade muito grande, gente. O que não tem em Chapecó, normalmente em outras capitais se pediria pra... Em outros estados se pediria pra capital, né? Pra Curitiba. Ou pra outras capitais. Em outros estados, né? Em outros estados, no caso. Aqui deveria ser Florianópolis. Se pede a Porto Alegre. Ah, sim. É mais perto. Porto Alegre é mais rápido de chegar do que pedir em Florianópolis. Exatamente. Então, tudo que se pede aqui, que não se tem aqui na região, entre essas cidades pequenas e a Chapecó, se pede a Porto Alegre. Porque se torna mais rápido. Se você pede uma mercadoria a Porto Alegre aqui, até umas 5 horas, 4 e meia, 5 horas da tarde, no outro dia de manhã a mercadoria já tá na tua porta. É isso aí. Né? Era isso que eu fazia e minha irmã faz na refrigeração. Né? Pede até esse horário e outra manhã tá aqui. Então, o negócio é rápido, sabe? Agora, se pede a Florianópolis, é mais complicado. Não tem, não tem assim, tanta transportadora direto de Chapecó pra cá. Agora, de Porto Alegre pra cá tem todos os dias. De Florianópolis pra cá. Ah, isso. De Florianópolis. De Porto Alegre pra cá tem todos os dias. Entendeu? Então, é isso que acontece. Diz que é... Parece que é uma rotatória que a gente vai entrar. Parece que sim. Isso aqui não afasta muito das cidades do... De outros estados não, tá gente? É que nem quando a gente vai lá pro Nordeste. Aí sempre a gente encontra uma cidade maior. Onde as cidades... Eu vou ter que segurar aqui. Se não passar aí sinal vermelho. Eu acho que não. Ah, agora sim. Não, eu vou segurar porque era capaz de pegar no amarelo aí. Vai ter uma câmera aí e acaba tirando uma fotografia nossa. Então, gente, é isso que acontece. Como eu tava dizendo, em outros estados também. Às vezes tem aquelas cidades pilotos que desenvolvem mais porque tem mais produtos, né? Aí o pessoal da redondeza, dos municípios, dos... Das... Das... Dos distritos, né? É, cidades menores. Tem tudo pegar ali. Agora na segunda esquerda a gente vai entrar, né? Na segunda esquerda. Faltando 1.300 metros, bem pouquinho. Aqui. Trezentos metros a gente entra. Chegando na madrugada. Trezentos metros a gente entra. Quer dizer que cada quadra tem 150 metros? Mais ou menos, né? Aproximadamente. É bastante, né? É. Muitas pessoas... Às vezes vem no... No meu WhatsApp, ou mesmo nos vídeos... E perguntar a banheira. Caminhão vale a pena? Caminhão dá dinheiro? Vale a pena comprar um caminhão? Caminhão. Gente, eu digo o seguinte. É muito relativo. Isso aí é muito relativo. Isso aí é muito relativo. Pra gente, pra nós, eu acho que valeu a pena a gente ter comprado um caminhão. Aí tudo isso vai depender de que forma que você vai trabalhar. É. Já é aqui. É. Porque você veja bem. O jeito que a gente trabalha. Primeiro. Vamos devagar. Tem um buraco no meio da vacatória. Quer dizer... Não é buraco. É um... Como é que é? Aquela... É um bueiro. Bueiro. Uma tampa de bueiro. Isso. Né? Então... O jeito que a gente trabalha, compensou. Por quê? Porque nós trabalhamos em dupla. Né? Eu e a Leila, nós trabalhamos juntos. Uma dupla de dois. Mas... E a gente tem uma, né gente? Não tem medo do pega. Um serviço como esse, por exemplo. Uma via sacra como essa, por exemplo. Nós descarregamos o caminhão todinho. Sozinho. Eu e a Leila. Né? Ninguém meteu a mão aqui. Pra não dizer que não meteram a mão. Ontem o... O dono da loja ajudou um pouco. Porque ele colocou na... Na van, né? Na van dele. Ele colocou direto na van. Então ele ajudou um pouco. Lá em Itapejara a mulher também ajudou. Isso. Né? Mas a maior parte da carga é a gente mesmo. Aqui já à direita. Então... Aí compensa. Aí vão perguntar. Ah, mas por que vocês fazem essa vida doida? Muita entrega. Isso não vira em nada. Pra nós vira. Se eu tivesse que pagar a chapa em todas as entregas, eu não sei se compensaria. Pera aí devagar que é... Mas vai ter que virar mais uma ainda. Não. Não. É... Ela parou? Tá morto. Não é? Que eu saiba, não. Que eu saiba, tem que virar mais uma ainda. Ih, eu achei que era essa aqui. Não. Tá. 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 Aí o que você tá... Desculpa. Aí tem gente... Tem gente que tem que pagar a chapa pra tudo. Aí é complicado. Entendeu? Aí às vezes não rende. O dinheiro não gira. Se a gente pega essas entregas assim. Essas viagens com várias entregas. É porque no final da conta é pra gente dar lucro. Rende mais. Então é isso. Aí eu vou dizer pra você. O que que eu vou dizer pra você? Vai depender do seu trabalho. Vai depender do seu desenvolvimento. Se você trabalhar bastante, você rende com o caminhão. Agora se você ficar folgado... Com a gente é o seguinte, gente. A gente descarregou uma carga pela manhã. Não tem essa da gente. Ah, vou pro posto fazer comida. Tem essa? Não. Vamos pro posto fazer comida. Não. Vamos almoçar, vamos descansar. Tipo, quando a gente terminou a descarga, né? Quando a gente terminou a descarga. A gente não tem essa, não. A gente para num canto aí. Aí a gente, se tiver, tudo bem. Perde um posto. A gente vai pro posto. E vamos aí atrás de carga. A gente só para pra comer mesmo depois que... Ou no final do expediente. Depois das seis. Que daí a gente vê que não vai ter mais frete mesmo. A gente para. Ou... Ou a gente para pra comer assim que a gente arranjou a carga. Arranjou a carga, tudo bem. Agora a gente vai... Agora aqui a direita. Parar pra comer. É. Aqui a direita agora. Bem no meio da quadra. Bem na subida. Na descida? É. Nós vamos ficar na descida, mas é uma subida. É que a gente não gosta já começar a fazer comida. Porque vai que aparece alguma carga e a gente tá... Tá com a cozinha tudo desmontado, o arroz cozinhando. É. Entendeu? Aí o cara, ó, tenho pressa. Vai lá carregar logo lá. E você tá lá com o arroz na panela, com o feijão na panela. Aí tem que desmontar tudo. Aí você não consegue mais montar as suas coisas. Entendeu? Então a gente fica correndo atrás de carga. O principal é a carga. E como agora a gente já tá com a carga na mão... É. A gente já vai direto no cliente. Direto no cliente. Vamos direto carregar. Sair daqui pra carregar. Então não dá, não dá pra cochilar não, gente. É... Tem que puxar mesmo. Tem que ser puxado. Aí vale a pena. Agora depende... E eu também não sei todos os ramos, né? Todos os setores. É. Então vamos descer aqui. Pegar aqui uma placa. Como é teu nome? Big. Big. Eu acho que já tem um caminhão lá. Não, o caminhão tá depois. Acho que é nessa azul. Isso. Acho que é nessa azul. Isso. É aí. É, amiga. Caminhão tá... Por sorte o caminhão tá depois. Aqui é um estacionamento. Então a gente pode deixar a traseira mais aqui. Só tirar do poste. Vamos tirar o poste. É. Calibrei. É aqui, gente. Olha do outro lado a quantidade de carro que eu já tenho lá. Agora qual das duas? Tem Big 10 Família. Ele mostrou essa aqui. Essa daqui, né? É. Então... Deixa eu só encostar aqui, gente. Beleza, gente? Chegamos ao nosso destino. Né? Depois a gente continua. Opa! Fecha! Espera, espera que eu... Ele quer... Eu acho que encostar mais, senão tu vai pegar a árvore. Será que pega? Ele tá encostando. Pode ir agora. Agora ele foi pra frente. Deixa eu ver se não vai ninguém... Tem árvore aqui no canto? Não pega. Agora pode puxar. Não pega a árvore mesmo. Gente, mais uma entrega concluída. Acabou! 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 Acabou a Via Sacra da Ortega Logística. Agora é o War Transportes, né? E ainda recebemos visita de inscrito no canal, né? Tem inscrito no canal, meu amigo Telmo. Vem aqui. Vem aqui. Dá um abraço na gente. Obrigado, Telmo. Obrigado aí por sentar aí direto acompanhando o canal. Dá pra entrar na outra, né? Eu não sei porque que ela não tá querendo entrar na outra. Então, Telmo... Acho que dá pra entrar. Telmo, um abraço pra você. Ou será que é contramão? É... Obrigado aí por estar nos acompanhando aí nessa rodagem. E a Rosemary também, né? Que trabalha na loja aí. Isso. Também quis dar um abraço na gente aí. Nos tornou seguidora, né? Se tornou nossa seguidora. Nossa seguidora. E um abraço aí a todo o pessoal da Big Utilidades. Galera da Big Utilidades aí. Obrigado. Obrigado de coração. E todo mundo ajudar. Por ter ajudado aí a gente a descarregar a Buriçoca. Gente, foi rapidinho, hein? Foi. Agora são... Que horas tem? 15 pras nove? 15 pras nove. De repente, quando eu vi, tinha uma carreata de carrinho. De carrinho do supermercado, levando as mercadorias pra dentro. Vai entrar na outra lá, que na outra é melhor. Né? Tinha uma carreata... Não pode ir lá e contramão. Como é contramão os pessoal vindo pra lá? Olha, estão indo, mas virar ali e parece que é contramão. Ah, entendi. Pela placa que tem lá é só pra direita. Entendi. Ou ir reto e entrar na outra. Entendi. Então vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa não, se vai dar certo. Vamos ver se vai. Aí o... Aí se tornou uma carreata de carrinho do supermercado. Carreata de carrinho do supermercado. Mais? E agora? Espero que não tenha ninguém atrás. Maravilha. Abaixou. Agora vai. Todo mundo aqui parado, esperando. Opa! Então vamos embora. Mas no final é tudo certo. Então obrigado a todo o pessoal aí, todos os funcionários da UBIG Utilidades. E nós vamos ficando nessa correndo atrás agora do próximo carregamento. Vamos lá pra Cristal Flex Colchões. Qual será a cidade que será presenteada agora com os colchões flex? Aquela delícia de colchão, hein? Quem será que vai ser agraciada com a carga da Muriçoca da Cristal Flex? Pessoal, vamos ficando por aqui agradecendo a todos vocês. Forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe. Não falei com você porque eu quero dizer. Se inscreva aí, ó. Rumo a 45 mil inscritos. Ah, é, meu. Muito obrigado a todos vocês. Completamos a marca de 44 mil seguidores do canal. Beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.